Eu acho que um dos problemas do setor de segurança pública do Brasil é a visão de que disciplina e hierarquia são pressupostos de instituições militares, e não é. Todas as polícias organizadas do mundo têm disciplina e hierarquia. Não sendo militar. E não sendo militar. Eu ajudei a preparar um novo código de conduta para a Brigada Militar no Rio Grande do Sul na época do Olívio Dutra. Vigorou por um ano. Nós não tivemos como eixo estratégico interno o conceito de disciplina e hierarquia, mas estabelecemos novos valores para disciplina e hierarquia. Um deles, por exemplo, respeito à legalidade democrática, respeito à coisa pública, à dignidade humana. Então, é possível manter hierarquia e disciplina, mas criar regras relacionadas ao caráter civil da instituição, que é o policiamento e não o militar. As PMs do Brasil têm uma dicotomia estrutural. Elas têm uma estrutura militar e uma função civil. Então, nós temos que criar mecanismos e políticas para que essa fase civil seja mais presente na instituição. Então, precisa mudar os regulamentos disciplinares da Polícia Militar, se preocupar mais com o policial na rua do que dentro do quartel. E assim, vamos lá, vamos lá.